50.328 famílias de 26 municípios gaúchos que estão em situação de emergência podem retirar o Bolsa Família de outubro, sem precisar esperar o dia do calendário. Se tiver problema com o cartão de saque por conta das chuvas, o setor do Bolsa Família no município deve fornecer a declaração especial de pagamento. O documento apresentado em substituição ao cartão tem validade de 60 dias. Saiba mais em www.mds.gov.br.